Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito, que em vão desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia do deserto na rubra penedia, infinito galé? Por abutre me deixe o sol cadente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sobre a vergasta, tomba ressupino e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do Simão dardeja no teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas. Dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos harens do sultão. Ou, no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do hindustão. Por tenda tem os sismos do Himalaia, ganges amorosos beijam a praia coberta de corais. A brisa de Missoura o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. A Europa é sempre a Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista, corta o mármore de Carrara, poetiza, tange os hinos de Ferrara no glorioso afã. Sempre a Láurea lhe cabe no litígio, ora uma coroa, ora o barrete frígio, enflora-lhe a serviço. O universo após ela, doido amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, senhor, eu triste e abandonada, em meio das areias esgarradas, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto à areia ardente, talvez, para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tenho uma sombra sequer de floresta, para cobrir-me, nem um tempo resta no solo abrasador. Quando subo às pirâmides do Egito, em vão aos quatro céus chorando o grito, abriga-me, senhor. Como o profeta em cinza a fronte envolve, velo a cabeça no areal que envolve o siroco feroz. Quando eu passo no Saara amortalhada, aí dizem, lá vai a África embuçada no seu branco albornoz. Nem veem que o deserto é meu sudário, que o silêncio campeia solitário por sobre o peito meu. Lá no solo, onde o cardo apenas medra, borseja a esfinge colossal de pedra fitando o morno céu. De tebas, nas colunas derrocadas, as cegonhas espiam debruçadas o horizonte sem fim. Onde branqueia a caravana errante e o camelo monótono arquejante que desce de Efraim. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível. É, pois, teu peito eterno, inexaurível de vingança e rancor. E que é que eu fiz, senhor? Que tovo crime eu cometi jamais, que assim me oprime teu gládio vingador? Foi depois do dilúvio? Um viadante, negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do arará. E eu disse ao peregrino fulminado, Can, serás meu esposo bem amado, serei tua eloá. Desde este dia o vento da desgraça, por meus cabelos ululando, passa o anátemico uruel. As tribos erram do areal nas vagas, e o nômade faminto corta as plagas no rápido corcel. Eu vi a ciência desertar do Egito. Vi meu povo seguir, judeu maldito, trilha de perdição. Depois, vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa, arrebatada, amestrada o falcão. Cristo, em vão morreste sobre um monte. Teu sangue não lavou de minha fronte a mancha original. Ainda hoje são, por fardo adverso, meus filhos, a limária do universo. Eu, pasto universal. Hoje, em meu sangue a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora. Qual de José os viz irmãos outrora venderam seu irmão? Basta, Senhor. De teu potente braço, role através dos astros e do espaço. Perdão para os crimes meus. Há dois mil anos eu soluço um grito. Escuta o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. Bom, gente, é com esse poema chamado Vozes da África, do autor Castro Alves, que a gente começa a aula de hoje falando sobre a terceira geração do romantismo. Vocês vão perceber que a característica de destaque dessa geração é justamente essa preocupação com causas sociais em destaque para a abolição da escravidão, como é uma temática abordada nesse poema que eu li para vocês, e também em outros poemas que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Espero que vocês gostem e vamos para a aula, né? Bom, gente, sabemos que a terceira geração do romantismo vai acontecer ali no finalzinho do século XIX, e o processo histórico que vai impactar mais essa geração é a abolição da escravidão. Então, assim, aqui no Brasil a gente sabe que esse processo não tinha uma preocupação social, né? Mas sim uma preocupação política, devido principalmente a pressões internacionais, feitas aí com destaque para a Inglaterra, né? Já que a Inglaterra encabeçou esse processo de revolução industrial e ela utilizou dessa bandeira abolicionista para aumentar o seu mercado consumidor. Também se tinham pressões nacionais a favor da abolição, mas a gente tem que ter em mente que o Império de Dom Pedro II, ele estava sustentado basicamente em três pilares, né? Sendo que um desses pilares era uma economia escravocrata. Então, assim, uma vez que fosse minado esse processo de escravidão, o Império ruiria e teria com isso, né, a ascensão da República. E foi justamente o que aconteceu. É tanto que a abolição, ela vai acontecer em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, e a Proclamação da República vai acontecer no ano seguinte, em 1889, tá bem? Então, assim, essa geração, ela também pode receber o título de geração condoreira ou condoreirismo. Por que que recebe esse nome? Vocês estão vendo essa avezinha aí? Essa ave se chama condor, né? Ela tem uma capacidade de enxergar a longas distâncias. Então, foi feito um paralelo com os autores dessa geração, que se achavam visionários por defender essas ideias revolucionárias para a época, como a abolição da escravidão. Então, assim, esses poetas condoreiros, eles achavam que eles tinham, eles eram dotados de uma capacidade de enxergar a longas distâncias, assim como o condor. E eles defendiam uma ideia de que cabia a esses poetas guiar o povo brasileiro para o caminho da justiça e da liberdade. E essa ave, fora todo esse simbolismo, né? Ela também é símbolo de liberdade. Da mesma forma, por exemplo, que a pomba branca é símbolo da paz. Então, utilizou-se desses simbolismos para dar esse outro nome a essa geração, a geração condoreira. Outro nome que essa geração pode receber é geração hugoana, porque essa geração vai receber uma influência muito grande do autor francês Vitor Hugo, que é o autor do livro chamado Os Miseráveis, que faz uma crítica política e social gigantesca, né? Então, assim, esse cara, o Vitor Hugo, vai fazer uma análise do que sobrou da Revolução Francesa, uma análise da sociedade daquela época, do século XIX, mostrando com isso uma preocupação social e política muito grande. Então, essa característica de destaque da geração foi influenciada por Vitor Hugo, então deu-se essa outra nomenclatura para essa geração, a geração hugoana. Portanto, essa geração pode receber três nomes, né? Fora terceira geração. Geração condoreira ou condoreirismo, geração hugoana ou geração social, já que a característica de destaque dessa geração é essa busca, essa preocupação por causas sociais. Em relação às características gerais, a gente precisa lembrar que a terceira geração é uma espécie de transição entre o romantismo e o realismo. Essa questão de mostrar a realidade vai ser precursora de ideias da nossa próxima escola literária, que é o realismo. Então, essa questão de você mostrar causas sociais, de você mostrar a realidade social, vai começar aqui na terceira geração e vai ganhar um destaque maior no realismo quando você vai ter os defeitos das classes sociais sendo escancarados e explorados na literatura. Então, essa geração, a terceira geração do romantismo, ela vai ser uma literatura social, uma poesia de libertação, de ideias retrógradas, de ideias antigas, de ideias imperiais. Vai-se ter a defesa de ideias democráticas, defesa do republicanismo, defesa do abolicionismo, defesa de temas sociais de um modo geral e, principalmente, a denúncia em relação às condições de sobrevida dos escravos, tanto no processo de captura para a escravização, para a escravidão, no tráfico que é feito entre a África e o Brasil e até mesmo dentro das próprias senzalas. Então, os inimigos dessa geração vão ser a escravidão, a monarquia. E a mulher nessa geração, o feminino dessa geração, vai ser bastante diferente da primeira e da segunda geração. Como assim? Enquanto que na primeira geração a gente vai ter uma mulher etérea, tão perfeita que o autor não consegue nem ousar descrever essa mulher fisicamente, na segunda geração, essa mulher ainda é uma mulher perfeita, ela ainda é uma mulher intocável, mas você já vai ter certas descrições do corpo feminino, uma sensualidade ali começando a aparecer. E nessa terceira geração, a gente já vai ter uma visão mais sensualizada da mulher, um sensual, porém, sem malícia. Essa mulher é vista como uma mulher normal de carne e osso, com virtudes e com pecados. Uma mulher que já é acessível ao eu lírico do poema. Eu trouxe esse poema, chamado Adormecida, para vocês verem como é que é essa questão da sensualidade feminina sem malícia. Quando a gente começar a ler o texto, vocês vão perceber que todo o texto vai estar repleto de uma sensualidade, mas a gente não vai ter nenhuma parte envolvendo questões vulgares, por exemplo, tá? Então, olha só. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberta o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina. E ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineio, os galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala. E de leve, oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos, beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Diz-se-ia que, naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa, que agitava as folhas verdes, fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se, mas, quando havia despeitada, a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lângida e sentida, ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Bom, pessoal, então, só para vocês terem uma noção, de como que é essa questão da sensualidade na terceira geração. Então, uma mulher, já com virtudes e com pecados, uma mulher mais acessível ao eu lírico, mas, ainda assim, a gente não vai ter a questão da vulgaridade, inserida nesse contexto. Vamos falar, agora, um pouquinho sobre Castro Alves, o poeta dos escravos, pessoal. Olha só, de todos os autores da terceira geração do romantismo, Castro Alves vai ser o autor que melhor vai cantar esse momento da abolição da escravidão. O que melhor vai falar sobre a opressão do sofrimento, a opressão sofrida pelos escravos, é o que melhor vai fazer a convocação do público leitor a favor do processo de abolição da escravidão. Então, gente, o cara vai fazer verdadeiros discursos em forma de poesia em prol dessas causas que ele defendia, dando destaque, obviamente, principalmente para essa questão abolicionista, certo? Ele vai escrever dois poemas de destaque em relação a essa causa abolicionista que se chama Vozes da África, onde a gente vai poder perceber o continente escravizado, o continente africano implorando pela justiça divina. Castro Alves, pessoal, ele vai ficar indignado porque a América, que tinha essa fama de novo mundo, que conquistou a sua liberdade com heroísmo, se mancha no mesmo crime cometido pela Europa, que, no caso, é a escravidão. E, em relação a Navio Negreiro, já nesse poema, o autor vai mostrar um pouco do sofrimento dos negros no processo da travessia da África para o Brasil, dentro dos navios negreiros, obviamente. Vai mostrar as condições de sobrevida insalubre, as pessoas amontoadas no porão do navio, que só subiam ao convés uma vez por dia para poder fazer o que eles chamavam de exercício higiênico e para fazer uma espécie de dança forçada sobre o chicote dos capatazes. Além disso, uma coisa interessante que a gente tem que comentar é que a gente pode perceber em Navio Negreiro uma influência camoniana, isto é, na forma de escrever o poema, usando versos camonianos, que são versos decacílabos. Então, essa influência camoniana para escrever seus poemas é justamente para tentar aproximar essa causa abolicionista dos valores épicos de Camões. Tá bem? e outra coisa interessante que a gente tem que comentar acerca de Castro Alves é que ele escreveu uma peça para uma atriz portuguesa famosa da época chamada Eugênia Câmara, peça cujo nome se chama Gonzaga ou A Revolução de Minas, escrito aí em 1875. Então, essa peça pessoal vai fazer um sucesso gigantesco na Bahia e em Pernambuco e existe uma história bastante interessante em relação a essas duas figuras, que é Eugênia Câmara e Castro Alves. Quando o contrato da Eugênia acabou em Pernambuco e em Salvador ela precisou voltar para São Paulo e aí Castro Alves como seu amante decidiu acompanhá-la. Chegando em São Paulo o mundo do Castro Alves desaba ele entra numa fossa numa depressão gigantesca porque ele descobre que ele não é o único amante da Eugênia Câmara que na verdade ela tinha vários amantes e ele entra nessa depressão gigantesca a saúde dele que já não estava muito boa porque quando ele estava indo para São Paulo ele descobriu que ele estava com tuberculose pulmonar e aí depois desse desencanto que ele sofreu pela Eugênia a saúde dele piora ele acaba no meio de São Paulo conhecendo Álvaro de Azevedo que a gente já comentou na aula de segunda geração do romantismo e ele passa a frequentar várias festinhas regadas a álcool aí nos cemitérios levado por influência de Álvaro de Azevedo e obviamente que isso vai acabar complicando a sua saúde que já estava debilitada além disso ele também vai começar a fazer caçadas e gente olha para ser sincera com vocês Castro Alves como caçador foi um ótimo poeta o cara era péssimo 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 caçador para vocês terem uma noção do quão ruim o cara era como caçador ele numa das caçadas que ele costumava fazer ele literalmente literalmente deu um tiro no próprio pé e posteriormente ele vai acabar morrendo de complicações tanto por causa desse tiro no pé quanto pelas complicações em relação à saúde dele que estava debilitada por causa da tuberculose além desses poemas abolicionistas ele escreveu um livro chamado espumas flutuantes no qual a gente pode perceber Castro Alves falando sobre amor que é uma coisa até bastante peculiar porque a gente vai conseguir captar uma áurea de sensualidade uma poetização do erotismo a gente vai ter nesses poemas desse livro espumas flutuantes um erotismo visto com um olhar poético pessoal sem vulgar sem ser vulgar sem vulgaridade sem malícia a gente vai ver eu trouxe um poema aqui dele de espumas flutuantes para a gente poder avaliar isso aí tá bem mas antes disso a gente precisa falar obviamente sobre o poema de destaque dele da questão abolicionista que é navio negreiro bom gente vamos ler primeiro o boema e depois eu vou comentar um pouquinho com vocês olha só estamos em pleno mar abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas veleiro brigue correm a flor dos mares como roçam na vaga as andorinhas de onde vem onde vai das naus errantes quem sabe o rumo se é tão grande o espaço albatróis albatróis águia do oceano tu que dormes das nuvens entre as gasas sacode as penas leviatando o espaço albatróis albatróis dai-me estas asas desce do espanto imenso ó águia do oceano desce mais ainda mais não pode olhar humano como teu mergulhar do brigue voador mas que vejo eu aí que quadro de amarguras é canto funeral que tétricas figuras que cena infame e vil meu Deus meu Deus que horror era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar tinir de ferro estalar de açoite legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães outras moças mas nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e magos vans e risse a orquestra irônica estridente e da ronda fantástica serpente faz doldas espirais se o velho arqueja se no chão resvala ouvem-se gritos o chicote estala e voam mais e mais presa nos elos de uma só cadeia a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali um de raiva delira outro enlouquece outro que martírios embrutece cantando geme e ri no entanto o capitão manda a manobra e após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar diz do fumo entre os densos nevoeiros vibrai rígios chicote marinheiros fazeios mais dançar e risse a orquestra irônica estridente e da ronda fantástica a serpente faz doldas espirais qual um sonho dantesco as sombras voam gritos ais maldições preces ressoam e rir-se satanás senhor deus dos desgraçados dizei-me vós senhor deus se é loucura se é verdade tanto horror perante os céus ó mar porque não apagas com as esponjas das tuas vagas de teu manto este borrão astros noites tempestades rolais das imensidades varreis os mares tufão quem são estes desgraçados que não encontram em voz mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz quem são se a estrela se cala se a vaga a pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa dizei-me dizei-me ó tur severa musa musa liberrima audaz são os filhos do deserto onde a terra expôs a luz onde vivem em campo aberto a tribo dos homens nus são os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão ontem simples fortes bravos hoje míseros escravos sem luz sem ar sem razão ontem a ser leoa a guerra a caça ao leão o sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão hoje o porão negro fundo infecto apertado imundo tendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar ontem plena liberdade a vontade por poder hoje cúmulo de maldade não são livres para morrer prende-os a mesma corrente férrea lúgubre serpente nas roscas da escravidão e assim zombando da morte dança a lúgubre coorte ao som do assolte e risão senhor deus dos desgraçados dizei-me vós senhor deus se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus ó mar porque não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão astros noites tempestades rolai das imensidades varreis os mares tufão existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria meu deus meu deus mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia silêncio musa chora e chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto a uri verde pendão de minha terra que a brisa do Brasil beijo e balança estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha fatalidade atroz que a mente esmaga extingue nesta hora o briga imundo o trilho que colombo abrigou nas vagas como um íris no pélago profundo mas é infâmia demais da etérea plaga levantai-vos heróis do novo mundo andrada arranca esse pendão dos ares colombo fecha as portas dos teus mares então pessoal no poema a gente pode perceber que Castro Alves ele vai cantar um pouco do sofrimento que o povo negro passa dentro dos navios negreiros nessa travessia entre África e Brasil vai falar sobre essas questões da sobrevida do ambiente insalubre dos castigos corporais da alimentação inadequada sobre como muitos negros passavam por um processo de sofrimento não só físico mas também psíquico e que isso vai se perdurar durante séculos porque a escravidão vai durar séculos então ele vai falar também no final que o Brasil ele participa de tamanha covardia porque abraça essa causa escravocrata já que a economia era baseada num processo de mão de obra escrava e aí no finalzinho a gente percebe que Castro Alves vai falar também que essa atitude obviamente é errada que não deve ser apoiada e ele faz uma convocação da pessoa que está escutando o poema da pessoa que está lendo o poema para abraçar a causa abolicionista para lutar contra esse sofrimento que essa população é submetida então percebam que esse poema ele foi feito para ser cantado entoado discursado em praça pública então daí é necessário fazer a entonação adequada para esse poema não se pode ler de uma maneira linear certo e só para a gente comentar aqui um pouquinho sobre a questão da poetização do erotismo de Castro Alves eu trouxe esse outro poema aqui para a gente ler e analisar para ver como que é essa questão da sensualidade aos olhos de Castro Alves tá bem então gente vamos ler o poema primeiro certo depois a gente vai fazer uma interpretação rápida sobre esse poema olha só boa noite Maria eu vou me embora a lua nas janelas bate em cheio boa noite Maria é tarde é tarde não me apertes assim contra teu seio boa noite e tu dizes boa noite mas não digas assim por entre beijos mas não me digas descobrindo o peito mar de amor onde vagam meus desejos Julieta do céu ouve a caliandra já rumoreja o canto da matina tu dizes que eu menti pois foi mentira quem cantou foi teu hálito divino se a estrela da alva os derradeiros raios derrama nos jardins dos capuleto eu direi me esquecendo da alvorada é noite ainda em teu cabelo preto é noite ainda brilha na cambraia desmanchado roupão a espada nua o globo de teu peito entre os arminhos como entre as névoas se balouça a lua é noite pois durmamos Julieta recende a alcova ao trescalar das flores fechemos sobre nós estas cortinas são as asas do arcanjo dos amores a frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos ó deixa-me aquecer teus pés divinos ao dodo afago de meus lábios mornos mulher do meu amor quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento das teclas de teu seio que harmonias que escalas de suspiros bebo atento aí canta a cavatina do delírio ri suspira soluça anseia e chora marion marion é noite ainda que importa os raios de uma nova aurora como um negro e sombrio firmamento sobre mim desenrola o teu cabelo e deixa-me dormir balbociano boa noite formosa consuelo no que se refere a interpretação desse poema precisamos falar sobre quatro figuras femininas que foram citadas ao longo do texto então a primeira personagem que vai aparecer aqui é Maria então fazendo uma alusão a mãe de Jesus Cristo a virgem sagrada segunda personagem que vai aparecer Julieta aquela personagem apaixonada e suicida de William Shakespeare terceira figura feminina citada Marion que era uma cortesã francesa Marion Delorme a musa inspiradora do poeta francês Alfred Devin e também musa inspiradora do narrador Vitor Hugo ela pessoal teve diversos amantes de prestígio na sociedade parisiense só precisa de ter uma noção um desses amantes foi o rei Luís XIII e ela cometeu suicídio aos 36 anos tá e pra finalizar aqui as figuras femininas a última que aparece personagem chamada Consuelo Consuelo uma cantora lírica na realidade né uma personagem e título de um romance do escritor George Sand que é o pseudônimo da escritora feminista do século XIX Amandine Lucie Auror então essa personagem na narrativa vai representar o triunfo da pureza moral sobre as múltiplas tentações então ao citar essas quatro figuras no contexto do poema o autor né o seu eu poético ele se assume como amante de múltiplas mulheres nas imagens multifacetadas citadas no poema desde a santa até a cortesã então o que ele queria dizer com isso que não interessava se a companhia do momento era de uma atriz famosa ou da mais simples meretriz o que realmente importava era o momento vivido o amor vivido naquele momento outro ponto interessante sobre esse poema é que é possível de perceber a forma intensa de forma intensa o eu lírico expressando sua paixão tanto paixão física quanto paixão espiritual pela amada variando aí entre um amor imaginário e idealizado tendo como referência claramente o romance de William Shakespeare Romeu e Julieta fazendo aí uma comparação da paixão do eu lírico pela amada com a paixão de Romeu por Julieta e em outro momento a gente vai ter esse amor real o amor concreto o amor vivido sensual e erotizado porém sem aquela malícia e sem a vulgaridade como podemos perceber aqui na nossa segunda estrofe olha só e tu dizes boa noite mas não digas assim por entre beijos mas não me digas assim descobrindo peito mar de amor onde vagam os meus desejos então pessoal fica claro ao longo do poema que embora o seu amor seja correspondido eles são submetidos a uma situação em que não podem ficar juntos e isso vai causar um sofrimento muito grande e é justamente aqui que vai entrar essa comparação essa analogia com Romeu e Julieta outro ponto que eu queria abordar aqui é em relação ao nome ao título desse poema chamado boa noite que vai se repetir ao longo do poema e inicialmente entendemos esse boa noite como um cumprimento noturno de despedida só que à medida em que a gente vai lendo à medida em que a gente vai entendendo o poema é possível se ter uma outra interpretação esse boa noite pode ser interpretado como uma separação como um adeus final uma perda perda essa que pelo conjunto de circunstâncias descritas aí no poema nos leva a crer que seja uma perda de morte então essa circunstância ela é anunciada pela própria comparação com a história de Romeu e Julieta que a gente sabe que eles acabam morrendo ali no final e o amor não consegue ser vivido então só para finalizar em ambos os textos Romeu e Julieta e nesse poema chamado Boa Noite o amor e a morte são propostos ali como temática central dos dois textos tá para terminar a aula de hoje a gente precisa comentar um pouquinho sobre esse rapaz chamado Souzandrade gente esse cara ele foi esquecido pela crítica né mal compreendido pelos leitores porque o cara ele viveu muito tempo nos Estados Unidos então a realidade dele era bastante diferente da realidade brasileira né ele viveu ali os aglomerados urbanos ele viveu o capitalismo em ascensão e então ele vai trazer toda essa característica de urbanização né de velocidade de processo de revolução industrial e tudo mais vai trazer para os seus escritos e não vai ser muito bem aceito aqui no Brasil né já que não era a realidade brasileira então mal compreendido pelos leitores tinha um texto assim originalíssimo né uns efeitos sonoros bastante inusitados uma sintaxe bastante inovadora e ele acabou sendo esquecido pela crítica da época e foi redescoberto somente no século XX pelos irmãos Campos né os concretistas irmãos Campos que é Augusto e Haroldo de Campos então eles vão utilizar do estilo de Sousandred né como precursor de poéticas modernistas tá então características de gerações anteriores ele vai ter né características de gerações anteriores e dessa geração também tá e a obra de destaque dele se chama Guesserhante bom por hoje é isso pessoal espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida pode falar comigo e a gente se vê no próximo vídeo ok tchau tchau